Questão 99, ENEM 2023, prova azul. A leishmaniose visceral é uma zoonose causada por um protozoário do gênero leishmania, que é encontrada em diversos tecidos. Ela é transmitida ao homem de forma indireta por vetores do ambiente doméstico. O cão é considerado importante hospedado desse protozoário, podendo ou não apresentar os sintomas da doença, como perda de peso, anemia, ferimentos na pele, diarreia, conjuntividade e insuficiência renal. Inclusive, ela é transmitida por um mosquitinho, que é o lutizome a longe de palpes, se não me engano. É isso mesmo, um mosquito palha. Em uma região que sofre com a antecedência dessa doença, uma campanha do Centro de Zoonoses buscou verificar a presença desse protozoário nos cães, para tentar controlar a doença. A vigilância epidemiológica nesse caso aí é muito importante, porque você vai conseguir descobrir quais são os animais que estão infectados, e assim tratar esses animais, e assim cortar o ciclo. Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário apresenta risco de transmissão dessa zoonoses? Isso é simples. É só pensar. Se esse protozoário vai ser transmitido pela picada do mosquito, e o mosquito suga o quê? Ele contamina o quê? Ele contamina o sangue. Acabou. Então, onde você vai ter mais protozoário? No sangue. Veja o que ele está falando aí. Apresenta risco de transmissão dessa zoonose. Qual é o material biológico? Vai ser o sangue. Beleza? Então, esses protozoários que basicamente são, que entram pelo sangue, eles tendem a ficar no sangue. O que entra pelo aparelho digestivo da gente, lombriga, solitária, aí tende a ir para as fezes. Então, muita gente pensou que era fezes, saliva, secreção ocular. Não. Ele entra no sangue, ele gosta de ficar no sangue. Tá certo? A leishmane, ela gosta de ficar nos tecidos, e aí ficar ali presente no sangue. Então, vai ser letra D, sangue. Não é urina, tá? Ah, o que seria urina? Por exemplo, na urina, a gente pode ter leptospirose. É uma bactéria que gosta de ficar ali, né? Na bexiga. Ela pode ir lá para o rim. Saliva. Um vírus, como o vírus da raiva. Fezes. Aí você vai ter parasitas intestinais. Secreção ocular. Talvez vírus, tá certo? Tem alguns parasitas que podem ficar ali. Mas se entrou pelo sangue, através da picada do mosquito, esse é o detalhe dessa questão. É lembrar que a leishmania, ela é transmitida pela picada do mosquito. E aí, então, vai estar no sangue. Beleza? Beleza? Beleza?